Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer ebooks que vendem, se você quer criar ebooks para vender, mas não sabe por onde começar, não sabe como encontrar boas promessas, bons temas ali para criar ebooks e vender, até porque de praticamente qualquer nicho você consegue criar ebook hoje com inteligência artificial, mas o mais importante é você encontrar um produto com a promessa realmente atraente, que tem a demanda e que vai vender. E é isso que eu vou te mostrar, isso é o foco desse vídeo aqui hoje. A primeira forma é você acessar os grandes marketplaces para saber quais são os tipos de produtos e nichos que estão mais vendendo ali, beleza? Então eu começo aqui pela Hotmart, porque é a que eu mais uso e também porque é a maior. Eu recomendo que você faça uma pesquisa mais aprimorada, utilizando ali umas 4 ou 5 principais plataformas, beleza? Então você vai vir aqui nos mais quentes, nos mais vendidos, hoje você consegue ver isso, eu vou te mostrar aqui também, em outras plataformas como Edu, Monetize, enfim, entre outros, tá? Então aqui você vai conseguir ver os tipos de produtos que mais estão vendendo, isso aqui eu nem coloquei só ebook, poderia, mas eu deixei aqui de uma forma mais ampla, porque existem também temas aqui, produtos aqui que você vê que são cursos, mas que naquele nicho, naquele tema, você também consegue adaptar para criar um ebook e vender muito bem também, beleza? Lógico que eu não estou falando que é para você copiar produto nenhum, tá? É para você modelar, se inspirar ali naquele nicho, naquele tipo de promessa, se é um produto que já está vendendo bem. Então vamos lá, então aqui você consegue ver facilmente na Hotmart, produtos que já tem a temperatura de 150 graus, ó, entre os mais quentes. Isso aqui indica que esse produto aqui, esses produtos aqui, eles estão vendendo muito, eles estão com a temperatura máxima da Hotmart, eles estão ali, logo na frente ali, nas primeiras colocações ali de mais vendidos. Então são produtos nichos que estão vendendo muito. Então a gente já vê de cara aqui, emagrecimento, TDAH, yoga, mercado financeiro, ferramentas, duas ferramentas aqui de marketing digital, né? Uma tem emissão automática de notas fiscais e a outra aqui, automação de e-mail, marketing, marketing digital, marketing digital, profissão. O nicho de profissão também é muito bom, profissões, né? Como a pessoa pode ganhar dinheiro através de alguma profissão, como por exemplo, nesse caso aqui de manicure, né? Aprender uma profissão nova, muita gente está procurando hoje meios de ganhar mais, de fazer uma transição de carreira, né? De ir para outra área, com treinamentos que ensinam, né? E-books também que ensinam uma nova profissão. Como ser um adestrador, como ser, sei lá, como fazer maquiagem, manicure, pedicure, confeitaria, como fazer bolo, torta, salgados, enfim. Tudo isso tende a ir muito bem também, né? Então aqui você já consegue ter uma visão. E você pode ver também em outros de marketplace, como por exemplo aqui na Keyify, entre os mais vendidos, ó. A gente vai ver aqui de cara, né? Cursos de marketing digital, cursos de inglês, o que mais? Cursos de marketing digital também, né? Venda extra, provavelmente. Vendas, olha aqui, ó. Marketing digital. Finanças também, ó. Planejamento financeiro aqui, acho que é uma planilha ou dashboard de planejamento financeiro. Marketing digital. E por que eu falo que é bom você olhar mais de uma plataforma? Porque às vezes em uma plataforma você encontra mais produtos de determinado nicho. Em outra plataforma você encontra mais produtos de outros nichos e assim por diante, tá? Então é ideal você olhar mais de uma até você ter uma consolidação ali e ver de forma clara nichos que realmente são bem consolidados. Porque em todas elas você vê que tem produtos em alta vendendo muito bem, tá? Então aqui é a bíblia comentada, nova profissão, provavelmente alguma coisa relacionada também ao marketing digital ou até de fora, né, já que tem uma bandeira aqui nos Estados Unidos, ganhar dinheiro, idiomas, marketing digital e vários outros nichos aqui. A gente vê que marketing digital, né, algo relacionado a marketing digital ou a ganhar dinheiro de alguma forma realmente são muito fortes, né? Em todas as plataformas você vai encontrar produtos em alta falando sobre esse tema. E é por isso que se você se limitar somente a essa forma de encontrar nichos lucrativos, promessas lucrativas você pode ficar muito limitado. Agora, se você utilizar essa segunda forma que eu vou te mostrar aqui você vai descobrir muitos outros nichos, nichos que você tem interesse também e você pode descobrir se tem pessoas interessadas em aprender aquilo. E essa é a outra forma que pra mim eu acho que é a melhor, é a infalível, tá? Que eu vou te mostrar agora. Que é basicamente você acessar o próprio Google aqui e ver o que é que as pessoas estão pesquisando. Só que se você pesquisar somente por aqui, você não vai conseguir ver o volume de busca. Então é importante que você tenha essa extensãozinha aqui, ó, da Ubersuggest, tá? E como é que você faz isso? Você vai colocar aqui extensão Google, tá? A gente vai acessar aqui a página de extensões do Google. Vou clicar aqui. Você vai instalar ela que você vai conseguir fazer pesquisas e ver diretamente na aba do Google ali o volume de busca pra aquela palavra-chave, pra aquela frase que você colocou, beleza? Então aqui você pode pesquisar por Ubersuggest, beleza? Pronto, é essa extensão aqui, ó, tá? Ela é gratuita, você pode clicar nela. E você pode fazer a instalação. No meu caso, tá aparecendo remover porque eu já tenho instalada, tá? Então se você não tiver ainda, você instala. Ela é gratuita, é segura, tá? É do próprio Google Chrome. E ela vai te permitir isso aqui, ó. Toda vez que você fizer uma pesquisa no Google, ela já vai mostrar ali o volume de busca, a concorrência no SEO dela, se você quisesse, por exemplo, fazer um site competir com aquela palavra-chave. Quanto de tal CPC, caso você queira fazer anúncios no Google S, pra aquela palavra-chave. Então ela vai te dar ali já um volume de busca pra você saber se aquele tipo de e-book, aquela promessa que você tá pensando em criar um produto, se ela tem demanda, se a demanda é significativa ou não. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, como fazer bolos. Só de eu colocar aqui, ó, e dar um espaço, já vai aparecer outras sugestões do Google. Como fazer bolos para vender. Então se eu quisesse criar um e-book, por exemplo, nesse nicho, nesse tipo, com essa promessa, eu já posso, inclusive, utilizar essa frase. Porque as pessoas já estão buscando por isso. Como fazer bolos pra vender. Então agora é interessante saber, por exemplo, o volume de busca dessa palavra-chave. Parece que tem muita gente pesquisando por aquilo ou não, interessada naquilo ou não. Aqui é ainda mais específico, como fazer bolos para vender e ganhar dinheiro. Como fazer bolos de pote, como fazer bolos de fofinho, como fazer bolos simples, decorados. Tudo isso aqui são demandas, pessoas pesquisando, que você pode analisar o volume de busca, colocar ali a frase, a palavra-chave do teu lixo, pra você descobrir esse volume e criar um produto justamente que vai atender essa demanda. Vai ficar muito mais fácil de você vender um produto que você está criando pra suprir uma demanda já existente, que as pessoas já estão pesquisando pra comprar aquilo. Faz sentido pra você? Então vamos ver aqui, por exemplo, esse exemplo. Como fazer bolos para vender. Já apareceu aqui os resultados de busca do Google, né? Que ele vai mostrar conteúdo, artigos, alguns vídeos também. Mas o que a gente vai ver, deixa ele terminar de carregar, o principal é isso aqui, ó. Mostrar volume. Que ele já mostra aqui do lado também, tá vendo? Como fazer bolos para vender, então ele tem um volume de 390 buscas mensais, tá? O CPC dele é 50 centavos, a dificuldade de SEO é 8, ou seja, é uma palavra-chave fácil de competir, tá? E a dificuldade aqui é pra você anunciar aquilo, né, de a competição paga, né, pra fazer anúncio, que é 8 também, é uma palavra-chave que é fácil, que é de baixa concorrência. Então, ao menos até por ter pouco volume. Então, olha, por exemplo, eu achei no primeiro momento como fazer bolos para vender interessante, mas na verdade, ao fazer a pesquisa, é por isso que você consegue fazer um e-book muito mais assertivo, ao fazer a pesquisa, eu descobri que essa palavra-chave, ela tem apenas 390 buscas, então mensais. Pode ser que um bolo, um e-book desse aqui com essa promessa, formatado pra esse tipo de público venda bem? Pode, mas se tiver uma cópia, é muito boa, tá? Por quê? Porque vai ter que despertar o interesse na pessoa, despertar, mostrar pra ela a oportunidade, enfim, trabalhar a persuasão muito bem, tá? Por quê? Porque o volume de pessoas buscando por essa solução ainda é muito baixo. O ideal era que tivesse aqui dezenas de milhares de volume de busca por dia, por mês, beleza? Então você sabe que é o tipo de promessa, é o tipo de e-book que vai vender, e tem muita gente procurando, a menos que você tenha uma promessa muito, muito ruim, tá? Então hoje não é o dia a gente falar sobre cópia, mas tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre o copywriting também, beleza? Vamos botar outra coisa aqui, como perder gordura da barriga, vamos ver isso aqui. Você vê que os produtos de emagrecimento também são produtos que estão muito em alta, né? Vamos ver aqui qual o volume de busca, porque pra essa palavra-chave, provavelmente tem um volume de busca maior, mas aí você tem que usar a criatividade, ver qual é o nicho que você gosta, que você tem conhecimento. Então, por exemplo, nessa busca aqui, como perder gordura da barriga, eu já sei que tem um volume um pouco maior, 6.600 pesquisas por mês, beleza? Isso porque foi bem específico, ó, como perder gordura da barriga. Mas se a gente colocar como perder peso, como perder gordura, usar a palavra-chave menos específica, você vai ver que o volume de busca por isso é ainda maior. Então tem uma demanda muito grande, eu vou colocar aqui, ó, como perder gordura pra gente ver. Ou então como perder peso. Você já sabe que tem muita gente, por exemplo, interessada nisso, tá? Agora é lógico que você deve usar a criatividade pra você descobrir novos temas, né? E nichos diferentes que você pode criar um e-book, principalmente utilizando inteligência artificial, aqui na descrição tem vídeo tutorial passo a passo nisso em como você pode fazer e-book do zero, utilizando o chat, GPT e o campo, tá? Então, todo passo a passo mesmo, se você quiser aprender, tem vídeo aqui na descrição, tá? Aqui no canal, mas enfim, então você pode utilizar, você tem esse conhecimento humano, você pode fazer e-book de qualquer nicho que seja, não precisa ficar limitado a apenas aquilo que você gosta, tá? Você pode fazer algo que realmente tem demanda, então, ó, como perder gordura que eu coloquei aqui, que é mais amplo, tem apenas 2.900 músicas mensais. Porém, como perder gordura do abdominal, né? Ou do abdômen, já tem um volume muito maior, 18.100. É principalmente porque perder gordura da barriga é muito mais difícil. Então, por exemplo, se eu fizesse criar um e-book específico que ensina como perder gordura da barriga, por exemplo, eu já sei que ele tem uma demanda muito maior, especificamente pra essa dor. Esse e-book, ele tem que resolver um problema. Agora, ele tem que gerar valor de fato, ele tem que resolver de fato. Então, por exemplo, aqui poderia ser, no e-book, um guia com exercícios práticos, aí, com as de alimentação, enfim, etc, né? Mas eu já sei que esse aqui, ó, essa promessa muito mais específica, ela tem um volume de busca muito maior. Então, o meu e-book, ele teria a obrigação de ajudar a pessoa a resolver esse problema, que é perder gordura abdominal. E você vê que é um pouco diferente aqui, ó, por exemplo, com perder gordura abdominal, tem um volume de busca também muito parecido, ó. Então, aqui é uma forma apenas de escrever diferente, tá? Mas se a gente somar aqui, ó, já passa nos 30 mil buscas mensais. Como perder gordura da barriga, que é a mesma coisa, já vai pra mais de 40 mil, se somar tudo aqui. São pessoas que têm a mesma dor pesquisando de forma diferente. Bom, feito isso, o próximo passo é você utilizar aqui o chat de EPT. Não vou me alongar nisso hoje, porque já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas aqui você pode pedir simplesmente, pra internet social, por exemplo, gerar um e-book de acordo com o tema que você escolheu. Então, poderia começar assim, o ideal aqui pra você fazer o e-book é você ir pedindo por parte. Porque se você fizer um comando pra ele muito grande, pode ser que esse conteúdo ele venha mais xoxo, menos preciso, tá? Então, se você for pedindo por pedaços, ele vai conseguir te pegar um resultado muito maior. Então, por exemplo, escreva um esboço de um e-book com o título Como Perder Cordura Abdominal. Aí você, lógico, deve pesquisar pra saber qual é o método que você pode entregar dentro de um e-book, por exemplo, no caso desse estilo aqui, dentro do que você escolher aí, tá? No meu caso aqui, eu teria que pesquisar, por exemplo, provavelmente existem várias formas, né? Basicamente, se resume aí, com certeza, provavelmente, né? A dieta mais exercício físico. Porém, tem que pesquisar, ah, é só um fisioterapeuta que pode fazer isso, é só um nutricionista que pode fazer esse tipo de e-book ou não. Então, tudo isso, você tem que verificar também. Eu tô te mostrando só aqui a forma prática de como você descobrir demanda, nichos, temas, promessas que já tem uma demanda muito forte, que já estão dando certo, como aquele exemplo das plataformas, por exemplo. E depois a forma prática de como você pode pedir um e-book aqui pro chat GPT. Então, só eu colocar isso aqui, por exemplo, no caso desse exemplo aqui, tá? Ele já vai me dar aqui, ó, o título, tá? A gente pode especificar mais duas formas, três formas, passo a passo, guia completo de como perder a gordura abdominal, enfim, exercícios mais dieta, sei lá, exercício mais alimentação, dicas, enfim, tá? Então, aquele já tá dando título, introdução, conteúdo aqui, ó, do capítulo 1, do capítulo 2, né? Os tópicos ali, no capítulo 3, capítulo 4, barará, pronto. Até o capítulo 7, que me deu aqui a conclusão, tá? Então, ele fala mais aqui, ó. Esses bolsos oferecem um guia passo a passo, combinando aspectos científicos e práticos, para ajudar o leitor a entender e implementar estratégias de perda de gordura abdominal de forma eficaz e saudável. Lembrando que, no autorizante, você tem que fazer um e-book nesse nicho com essa promessa, tá? Provavelmente já tem muito disso aí, então você vai competir com gente que já tá grande, com ofertas validadas. O ideal é você usar a criatividade pra fazer ali, descobrir palavras-chave de temas que você pode encontrar essa oportunidade de fazer um e-book e vai vender bem, né? Que já tem muita demanda e que é tranquilo pra você pegar esse conteúdo aqui, por exemplo, na inteligência artificial e depois, se possível, checar se aquelas informações estão corretas aí, pesquisando mesmo no próprio Google, beleza? Então aqui, por exemplo, ele já me deu o esboço. Aí aqui eu posso falar o seguinte, escreva agora de forma completa e detalhada o conteúdo do capítulo 1. Aí ele vai me dar. Aqui está o capítulo 1 e tal, entendendo a gordura abdominal. Então olha que interessante, ele já começa com a introdução de fatos sobre o assunto, né? Explicando pra pessoa o que é aqui, o que ela tem, né? E como depois ele vai se aprofundando sobre como pode resolver. Olha, um conteúdo bem mais completo, que é claro, exige que você faça a checagem, né? Que você faça a leitura e a confirmação depois pra ver se tá tudo certo. Porque por mais que eu seja inteligência artificial, é óbvio que não é perfeita, né? Então, vamos lá, vamos ver só um trecho aqui. Pra começar a jornada de perda de gordura abdominal, no caso desse exemplo aqui, tá? De maneira eficaz, é essencial entender o que é a gordura abdominal. É porque ela é considerada prejudicial à saúde, então já começa conscientizando a pessoa. Esse conhecimento básico ajuda a demonstrar, a desmontar mitos e a tomar decisões informadas sobre o que realmente funciona quando se trata de perder gordura nessa região específica. Então vamos lá. Ele começa com tipos de gordura, gordura subcutânea, visceral e por aí vai. Olha o conteúdo inteiro, ele ainda tá escrevendo, conteúdo só do capítulo 1. Tá vendo como dessa forma você consegue criar e-books de forma simples, fácil, prática e muito mais completa usando o próprio chat GPT. Então beleza, aqui ele já escreveu o capítulo 1. Se eu quiser continuar, né? Se eu quiser continuar, eu só pedi o conteúdo do capítulo 2, 3 e tal. E assim sucessivamente. Próximo passo é você pegar e copiar tudo isso aqui, colocar no Google Docs, né? Ou então, colocar diretamente no Canva, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui em criar um design, eu posso colocar aqui simplesmente e-book. E ele já vai abrir pra mim essa opção aqui, ó. Capa para e-book. E aqui tem vários templates de e-books que você pode utilizar, tá? Tem mais vídeos passo a passo desse início, onde eu faço na prática. Se você quiser ver, aqui na descrição tem um link pra te ajudar, beleza? Então, por exemplo, aqui eu já vejo modelos de e-book que eu posso utilizar, por exemplo, para esse tipo de conteúdo, né? Se eu fosse fazer, por exemplo, o conteúdo de perca de gordura abdominal, né? Então, ó, aqui em nutrição, salada no pote. Você vai pegar tudo isso aqui, você pode escolher um desse aqui e personalizar. Esse aqui, por exemplo, tem cinco páginas. Deixa eu clicar nele pra gente ver. Então, ele tem aqui a página de capa, ele tem a página aqui de sumário, né? Do índice, tem a página aqui pra formamento de conteúdo, essas duas. Aqui também. Você já consegue fazer, escolher um template desse e sair personalizando. Mudar a imagem, mudar os títulos. Tudo aqui é personalizável, né? É só clicar e sair editando, beleza? Imagem de fundo, você pode mudar. Não gostou a fonte, enfim. Se você vier aqui em design, ah, eu não gostei desse. Não tem problema, você volta aqui, ó. Você escolhe outro, tá? Então, pode colocar aqui, por exemplo, emagrecimento. Ele vai criar vários outros temas aqui, ó, relacionados. Tem outros temas aqui também que é só pra quem é assinante pró do Canva, tá? E se você faz muito ebook, eu pretendo fazer muito ebook, vale a pena. Aqui você pode escolher ir pegando, ó. Por exemplo, digamos aqui a página de conteúdo. Você vai aqui copiando. Muito simples, depois de você revisar, né? Você vai aqui, deixa eu pegar aqui do... Copiando aqui, ó. E vou soltando, ó. Muito simples, aqui a mesma coisa. Capítulo 1. Ok? Deixa eu aumentar o zoom aqui pra gente ver, né? Então, aqui você pode alterar tudo, ok? Ah, eu não quero essa fonte. Você vai mudando, beleza? Você escolhe aqui o que você quiser. Aí vai testando, vai vendo que funciona melhor. Ah, pô, eu quero mudar. Eu quero deixar aqui mais intensa, sei lá. Você vai mudando, beleza? Ah, eu não quero essa cor de fonte. Você vem aqui em elementos. Ou então, no flipip, tem que saber. Você pesquisa a imagem que você quer e coloca aqui no fundo. Tudo muito simples, beleza? Vou fazer ebook no Canva. Tem mais vídeo detalhado. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, tá? Aqui no canal. Fazer ebook no Canva utilizando esses templates. É muito simples. E você consegue ter um ebook profissional. Se eu clicar aqui em visualização para a gente ver, você vai adicionando conteúdo, ó, você vai ficando bem profissional. Outra coisa, ah, beleza, cheguei aqui nessa página. Um exemplo. Vou fechar. Cheguei aqui. Pô, e agora? Como é que eu faço para dar continuidade com esse template aqui, adicionar mais conteúdo? É só você escolher a página que você quer e duplicar. Eu clico aqui em duplicar a página e pronto. Aqui você vai alterando, né? Alterando o conteúdo. Vai atualizando aí, colocando o que você quer. E assim por diante. Ah, eu quero duplicar essa aqui, eu duplico. Eu vou jogar agora lá lá para baixo, beleza? E aqui eu vou colocar outro conteúdo. E assim por diante. Terminando, é só vir aqui, ó, e baixar. Você vai escolher essa opção aqui, ó, PDF padrão. Você vai clicar em baixar, tá? Nesse caso, depois que você fizer isso, ele vai baixar no teu computador. Você vai vir e vai baixar só a página de capa, que você provavelmente vai personalizar, né? Tudo isso você pode mudar também. Eu posso mudar a cor. Se eu não gostei, eu posso vir aqui em elementos. Eu posso botar outra coisa, emagrecer. Sei lá, pegar outro aluno. Você pode vir aqui em elementos gráficos, ó. E ver o que é que tem de forma gratuita. Por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui também gratuito. Esse aqui, esse aqui. Enfim, de por exemplo, você goste, né? Ou se você for assinante do Canva, você tem ainda mais possibilidade. Beleza? Você pode pegar a imagem no Google, também imagem de fora. Imagem, eu fico ter que colocar aqui, não tem problema nenhum. Beleza? Depois que você fizer isso, você vai clicar aqui em compartilhar. E você vai baixar somente essa capa principal pra você fazer a capa do teu e-book. O morecap dele. Beleza? Então aqui, eu vou deixar em PNG mesmo. Vou marcar aqui somente a página 1. Tá? Vou clicar aqui em baixar. E pronto. Aqui você tem, basicamente, tem várias formas. Mas tem dois sites que eu gosto bastante. O primeiro é esse dois aqui, ó. O 3D e-book. Tá? Não pode sair no Google que ele vai aparecer isso aqui, ó. Então aqui tem vários morecaps exclusivos pra e-book, tá? Então aqui tem a forma simples, né? Que é somente uma imagem. Ou a forma composta, né? Que é um pouco que tem mais opções. Por exemplo, já é e-book com o tablet. E-book com o tablet, celular. Então, por exemplo, digamos que eu escolhesse esse daqui. Eu vou clicar nele. Vou clicar aqui em avançar. Vou fazer aqui upload. Pronto. Depois que você bota aqui a imagem, é necessário clicar em upload também. Pra que ela apareça. Então tá aparecendo aqui. Eu vou clicar agora em next. Perfeito. E aqui eu tenho a opção de baixar ele ou em PNG ou em JP. Então eu vou baixar aqui em PNG só pra gente ver como ficou. Pronto. Daqui você consegue ver. Eu fico com um morecap muito bacana, bonito e profissional. Que você pode, por exemplo, usar como capa pra cadastrar nas plataformas de venda. Você pode utilizar na sua página de vendas. Pra criativo. Enfim, você já tem inclusive um morecap do teu e-book. E a outra forma é utilizando essa ferramenta aqui, né? Smart Morecaps, beleza? Nela você também consegue fazer a inscrição gratuita. E aqui eu dentro do site Smart Morecap, você vai fazer login, né? Você vai vir aqui nessa opção de tecnologia. E aqui vai ter várias outras opções. Que você pode utilizar como pacote, né? Ou então tablets. Ou então que você aplica muito também, né? Pra e-book. Múltiplos dispositivos, né? Ou então só Smart Morecap. Pra você pegar morecap. Vamos botar isso aqui. Vai testando aí e ver o que é que você quer, né? De acordo com o que você necessário. Eu coloquei ali a opção. Tecnologia múltiplo para os dispositivos. Então eu vou clicar aqui, ó. Em Free. E depois em Isolado, beleza? Pra gente pegar só os morecaps assim, ó. Tá? Tem várias opções. Então aqui você já pode pegar e colocar o teu... A capa do teu e-book aqui, ó. Vai ficar até mais fácil pra você ilustrar como eu ajudei. Então eu mostro aqui no tablet, no celular e no computador. Por exemplo, eu vou clicar nessa opção. Aqui eu vou fazer o upload da imagem também. Pronto. Aqui não ficou muito legal, não tem problema. Você clica aqui, ó. No lapizinho. E você vai ter a opção aqui, ó. De ajustar. Ou aqui, manualmente, tá vendo? Ou aqui, ó. Você pode clicar em preencher. Beleza? Aí ele vai mostrando aqui do lado como que vai ficar esse teu e-book, né? Então você vai colocando aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar aqui, né? Porque a tela do computador já é diferente. Aqui é a opção do tablet. Ok. Fiz o upload. Ainda ficou com essa lista aqui do lado. Não tem problema. Vou clicar aqui. Vou colocar em preencher novamente. Beleza? Aqui eu vou ajustando. Deixa como eu quiser. Pronto. Beleza. Cortar e continuar. E aqui agora o celular. Vou clicar em fazer upload. Capa. Pronto. Ficou perfeito. Eu poderia deixar assim mesmo. Mas eu também posso clicar aqui no lapizinho aí. Preencher. Beleza? Pra deixar ele mais completo. Vou clicar aqui no tablet. Com o celular. Então você já tem o morecap também aqui, ó. Com o e-book. Você pode fazer vários morecaps aqui. Deixando aí o teu e-book completamente completo. Agora é só clicar aqui em download. Que ele vai baixar. Beleza? Então pronto. Ele já tá aqui. Baixado também. Beleza? Então pronto. Você viu como identificar uma boa demanda pra você criar um e-book que tem chance de vender de fato. Tem chance de ser sucesso. Você viu também como pedir um e-book ali corretamente no chat GPT. Sem precisar utilizar comandos ultra complicados. Você viu também como personalizar ele no Canva. E você viu também como baixar ali a capa dele pra fazer morecaps profissionais pro seu e-book. E o melhor tudo isso de forma gratuita. E você pode fazer ele em poucos minutos. Ou pra falar a verdade, em poucas horas, tá? Deixe a pesquisa, até pedir o conteúdo no chat GPT. Fazer verificações, checagem daquele conteúdo. Reler, ver se tá tudo ok. Diagramar no Canva. Baixar e ainda fazer morecaps. Então ali em poucas horas no dia você consegue fazer um e-book. Pode ser um e-book que vai vender muito. Um e-book vendedor. Porque tudo na verdade vai depender ali da tua oferta, né? Da tua promessa, da tua página de vendas. Espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado. Se você gostou, se te ajudou. Me diz aqui nos comentários pra eu saber. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu. Já se inscreve agora e toca no sininho também e dá as notificações. Dessa maneira você vai ser notificado pelo YouTube dos meus próximos vídeos. Que não vai perder absolutamente nada. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.